Olá pessoal, meu nome é Dayan, eu sou professor do Instituto Nacional de Telecomunicações do Inatel em Minas Gerais e apresento para vocês esse vídeo, que é na verdade um vídeo cujo objetivo é apresentar outros vídeos sobre simulação de sistemas de comunicação digital. Então se vocês acessarem esse endereço, vocês vão ver esse conteúdo, esse conteúdo é composto de uma série de arquivos de simulação de sistemas de comunicação digital, uma pasta de vídeos e uma pasta DAT, que são aqui os pontos DAT que fazem parte desses arquivos de simulação. E essa pasta vídeos contém então os vídeos propriamente ditos que tratam ou buscam, melhor dizendo, explicar justamente essas simulações que estão listadas aqui sobre sistemas de comunicação digital. Então, ao todo são 38 vídeos, cada um com 15 minutos de duração. E esses vídeos estão no formato MP4, portanto, facilmente executáveis aí na maior parte dos aplicativos. O software de simulação utilizado nesse estudo de sistemas de comunicação é o vSIM.com, que é um software desenvolvido, que foi desenvolvido pela empresa Visual Solutions, que foi recentemente adquirida pela empresa Altair Engineering e agora tem o nome modificado para SolidThinking Embed.com, em vez de vSIM.com. O que é esse software? É um software baseado em modelos de blocos funcionais, cujos maiores atrativos são justamente a facilidade de operação e o fato de ser um excelente recurso didático para o aprendizado de telecomunicações. Aqui é apenas para ilustrar um diagrama de blocos implementado no vSIM, onde a gente pode ver que essa implementação se assemelha muito ao que a gente vê em termos de diagramas de blocos dados em livros ou artigos. Espero que vocês aproveitem bastante aí esses recursos, esses vídeos, que possam de fato ajudar vocês a entender o assunto ou um pouco do assunto do sistema de comunicação digital. E aqui, por fim, as referências que foram utilizadas na composição dessas simulações. E aí Obrigado.